O imposto de renda poupa super ricos no Brasil. A forma como o imposto de renda é calculado no Brasil isenta a maior parte dos rendimentos dos mais ricos e onera os que recebem entre um e dois salários mínimos, revela um levantamento da agência pública. Segundo o jornal El País, 27 de abril passado, o imposto de renda poupa super ricos e prejudica os salários médios e mais baixos. Seis brasileiros concentram a maior riqueza que a metade da população mais pobre. Na parcela mais rica da população brasileira, para cada um real de rendimento taxado pelo imposto de renda, outros dois ficam isentos, para a população mais rica. Já para quem ganha de um a dois salários mínimos, o cálculo é inverso. Para cada um, o porcento é isento. Os outros 7,6 são tributáveis pelo imposto, seja na fonte, seja posteriormente. Os dados, esses dados, são resultado de um levantamento da agência pública dos dados sobre as declarações do imposto de renda do ano passado, 2017. O grupo mais rico, segundo as categorias da renda da receita, é de pessoas que recebem mais de 320 salários mínimos mensais. 320 salários mínimos mensais. Esses são alguns milhões. Em 2016, ano de apuração da última declaração do imposto de renda, isto representou um rendimento de ao menos 281 mil por mês. Salário mínimo de 880. 280 mil. Este era o mais baixo, desses mais ricos. Estão nesse grupo cerca de 25 mil pessoas, que juntas concentram mais de 28 bilhões em rendimentos em 2016. Cada pessoa, nessa faixa, recebeu em média mais de 11 milhões em rendimentos e possui cerca de 50 bilhões em bens e direitos. Já a média de bens de quem ganha entre 1 e 2 salários mínimos é de 106 mil por pessoa, portanto, tem poucas reservas. Esse grupo é 52 vezes mais numeroso que o dos mais ricos. O grupo dos apenas remediados ou semi-pobres. São mais do que 1,3 milhões de brasileiros, caindo entre 1 e 2 salários mínimos. O estudo desconsiderou quem ganha menos de um salário mínimo. Segmento que é isento do imposto de renda. As opiniões se dividem sobre se é justo taxar lucros e dividendos das pessoas mais ricas recebidas por pessoas físicas. Na avaliação do professor de economia da USP, Rodrigo de Lousso, é correto que lucros e dividendos das pessoas físicas sejam isentos de imposto de renda. A pessoa jurídica, isto é a empresa que gerou esses lucros, já contribuiu, já foi tributada nos seus lucros que chegam, em média, a 34%. A tributação sobre os lucros nas empresas. Ou seja, o imposto já foi pago. Se ele pagar de novo, haveria de tributação, pondera esse professor. Além disso, os investidores correm uma série de riscos que os assalirados não correm. Porque a empresa, por exemplo, pode falir. Ou pode não dar lucro nenhum. Já para o professor de economia da Unicamp, Francisco Lopreato, não faz sentido utilizar a carga tributária das empresas para justificar a isenção dos rendimentos dos acionistas. Uma coisa é o lucro da empresa. Isso tem que ser taxado. Outra é o lucro do acionista, a pessoa física. Essa sim deve ser tributada, segundo esse outro professor. O sistema tributário, em outros países, permite a tributação dos lucros e dividendos para tornar o sistema deles menos agressivo, como é também nosso. Segundo o professor, o sistema tributário brasileiro, como um todo, está precisando de uma reforma para incorrer em menos desigualdades. Pense nisso, enquanto nos preparamos para questionar os candidatos a deputado e senador, sobre as suas propostas em relação à reforma tributária. Reforma tão necessária no Brasil para reduzir desigualdades e onerar menos os rendimentos dos trabalhadores e taxar mais o rendimento dos ricos.